Live aqui sobre o tratamento de varizes. Essa live de hoje é uma live parte 2 da live que a gente fez semana passada sobre o resultado do tratamento de varizes. Hoje a gente fala mais sobre planejamento. Ao longo da live eu vou trazer alguns dos nossos resultados pra vocês certificarem de hoje, do nosso poder hoje sobre o tratamento de varizes. Então vou trazer alguns resultados pra gente compartilhar aqui com vocês hoje pra vocês sentirem um pouquinho do que é ser meu paciente. O que a gente consegue entregar hoje pros nossos pacientes, tá bom? Então pra quem tá chegando, boa noite. Deixa eu só fixar o tema aqui. Então pra quem tá chegando, boa noite. Como eu falei, a live de hoje é sobre tratamento de varizes. Hoje a gente vai trazer um pouco dos resultados. Vou bater aqui um pouco na tecla sobre o planejamento, a importância do planejamento. Tá bom? Então se você conhece alguém que tem varizes, alguém que tá ainda com dúvidas sobre o tratamento de varizes, essa live hoje é uma live que vai ser bastante esclarecedora. Tá bom? Como eu falei pra quem entrou antes aí, a gente vai trazer alguns dos nossos resultados pra vocês entenderem como é que funciona a nossa metodologia, como é o nosso potencial de entrega hoje pros pacientes que optam, né, e virem até a Feira de Santana realizar seu tratamento. Tá bom? Pra começar a live, eu queria trazer um caso aqui de uma paciente que eu atendi hoje. Bem interessante pra gente tá discutindo e começar a aquecer aqui. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o caso dela, é isso aqui. Olha que interessante. Hoje, quando o paciente opta, né, em vir passar por uma consulta comigo, eu sempre gosto de trazer alguns dos nossos diferenciais. Tá bom? O nosso diferencial hoje, ele começa a partir da consulta, né? Um paciente que opta em passar por uma consulta comigo, ele tem que entender que ele não tá passando por uma consulta padrão. Ou seja, o que é uma consulta padrão, doutor Rafael? É aquela consulta que você vai pro médico, ele vai te examinar, ele vai te avaliar, mas ele vai te pedir exames complementares, ou seja, você vai ter que ir lá fazer aquele exame, pra depois voltar pra trazer o resultado daquele exame, pra nesse período aí, já de perder em quase um mês, você ter um tratamento proposto pra você. O paciente que opta em passar comigo hoje e vir para o Instituto Varis passar por uma consulta, ele tem que entender que o modelo de consulta da gente é diferente de tudo que há no mercado. Tá bom? Então, começa pelo pressuposto que a sua consulta vai ser com hora marcada. Então, ou seja, se você está agendada para as 8h30, você vai ser atendida às 8h30. Segunda coisa importante, você precisa entender que não vai ser uma consulta de 10, 15 minutos. Você vai ter uma consulta que vai durar uma hora. Então, de antemão, você já vê dois diferenciais importantes que você não encontra, ou se encontra e com raridade hoje no mercado. Que é realmente passar por uma consulta que é com hora marcada e uma consulta que não seja uma consulta de flash. Aquela consulta que dura 10, 15 minutos ali. A nossa consulta dura em torno de uma hora. Passando disso, a gente entra num terceiro ponto extremamente valioso. Que é o quê? Que são as avaliações que já fazem parte da consulta. Por exemplo, esse aparelho que você está vendo aí, que é a realidade aumentada. O que é que ele representa hoje? Eu fiz questão de trazer essa foto, foi de uma paciente que eu atendi hoje. Tá bom? Se você olhar de forma superficial com seus olhos, você vai ver que tem vasos espalhados. Mas olha que interessante. Quando eu uso esse aparelho, eu consigo melhorar a minha eficiência de avaliação. O que quer dizer isso? Eu consigo identificar veias que, se eu não tivesse esse aparelho, eu não conseguiria ver. E se eu não conseguisse identificar essas veias na hora da avaliação, eu ia comprometer o meu planejamento, comprometeria o meu potencial de entrega, comprometeria a minha capacidade de análise, de escolher técnicas para o tratamento. Porque olha que interessante. Quando você vê que esse aparelho passa, a gente vai identificando algumas veias que só com os olhos a gente não avalia. Então, ou seja, esse modelo de consulta hoje que a gente faz, que é o atendimento 4.0, o que é que ele traz de diferencial? Além de, como eu falei, consulta com realmente hora marcada, uma consulta que dura em torno de uma hora, dentro da tua própria consulta, a gente já realiza exames como esse. Ou seja, isso é um investimento que foi feito, né? Para que a consulta dos meus pacientes seja uma consulta mais completa. Então, ou seja, o paciente que investe em uma consulta com a gente hoje, dentro da consulta dele, a gente realiza esse exame. E esse exame, ele traz um diferencial hoje, por quê? Pelo que eu estou achando. Eu quero que vocês olhem para essa perna e vejam o que esse aparelho traz. Ele traz a minha capacidade hoje de avaliar de forma mais detalhada o meu paciente. E é esse detalhe que vai interferir diretamente no planejamento que vai ser feito. Nesse planejamento que vai ser feito ainda no mesmo momento da consulta. Então, isso é uma coisa que você que é paciente que tem varízeis precisa entender. O que é que você busca hoje? Você busca passar por uma consulta que vai fazer uma avaliação detalhada do teu caso de varízeis? Ou você quer aquela consulta parcial, em que não utiliza essas tecnologias e compromete diretamente o teu resultado? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para o início da live de hoje, tá bom? E esse, como eu falei, é um exame que a gente utiliza durante a consulta. Você não vai pagar para fazer esse exame. Esse exame, ele faz parte da sua consulta. Então, esse é o primeiro quesito que eu quero trazer aqui para você, que ainda não é meu paciente, passe a entender. Para você entender o que é que diferencia. Por que o nosso valor é diferente em relação à consulta? Porque muitos pacientes acham que vai ser aquele padrão de consulta antigo. Que você vai pagar uma consulta, aí depois você volta, paga o exame, depois volta para a revisão. Então, além de você perder dinheiro, você está perdendo tempo. Porque você vai precisar de várias vezes para fazer uma coisa que a gente consegue fazer isso no mesmo momento. Tá bom? Uma outra coisa que está inclusa na nossa consulta, deixa eu conseguir pegar aqui a imagem para vocês verem. Deixa eu ver se eu pego aqui. Que é o doplevascular. Ou seja, o doplevascular, ele é uma ferramenta que eu já utilizo na minha consulta. Tá certo? E esse exame, ele facilita o que para o paciente hoje? Facilita a capacidade de avaliação desse paciente. Então, ou seja, com o doplevascular, eu consigo de forma mais eficiente analisar o paciente. Deixa eu só ver se eu pego a foto aqui que eu tinha. Peraí que acabou. É, a imagem do doplevascular saiu aqui. Ah, aqui, pronto. Perfeito. Então, com esse exame aqui, que é o doplevascular, O que é que acontece? Eu consigo avaliar as varizes internas. Então, ou seja, com esse exame, eu consigo saber se o meu paciente tem o doplevascular saiu. Se o meu paciente tem varizes internas. Se essas varizes internas estão alimentando os vazios do próprio paciente. Eu vou avaliar como é que está a outra parte da circulação desse paciente para saber se quando eu travesse os varizes, não vai me cometer essa circulação dele. Então, realidade aumentada já faz parte da consulta. A avaliação com o dople já faz parte da consulta. Ou seja, não é o exame que vai ser solicitado após você fazer ou trazer de volta. Então, esse é o número diferencial extremamente caro mesmo. Ele vai, não só, resolver o quesito do paciente aí. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, Mônica? Que eu baixei o som aqui, não sei se ficou mudo aí. Perfeito? Então, o doplevascular, ele é essa ferramenta extremamente valiosa, né? Para a gente conseguir avaliar tudo isso que eu falei para vocês. Avaliar ver essa fena. Avaliar varizes internas. Avaliar se o paciente tem trombose ou não. Avaliar como é que está a circulação do paciente. Porque isso tudo são análises extremamente importantes. E essas análises, elas mudam completamente o jogo do tratamento. Porque se eu tenho uma deficiência na hora da análise, ou seja, se eu faço uma análise superficial do meu paciente, o meu resultado não vai ser igual. A minha capacidade de analisar e escolher as técnicas não vai ser igual. E é por isso que eu não abro mão do meu modelo de consulta hoje. Então, a minha consulta hoje, ela é uma consulta completamente cheia. Ou seja, onde tudo que é necessário ser avaliado, eu já utilizo no momento dessa consulta. O paciente não precisa ficar pagando avulso as coisas. E um outro diferencial, que é quase uma exclusividade nossa, que é a avaliação com dermatoscópio, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que é como se fosse um microscópio que a gente usa para avaliar os nossos pacientes. Aqui para vocês verem. Está vendo? Então, com esse aparelho, eu consigo avaliar a integridade da pele do paciente. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí agora, essa paciente veio com a queixa de que ela estava com uma mancha. Quando eu apliquei a dermatoscopia naquela região da mancha, o que parecia ser uma mancha, na verdade, eram várias microvarizes que ela tinha ali naquela região. E olha que interessante. Essas tirinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, isso são microvarizes. E se você olhar entre essas tirinhas vermelhas, você vai ver umas manchazinhas marrons. Ou seja, o que é que isso está me mostrando? Que aquelas microvarizes que pareciam ser uma mancha, elas estão ali impregnando a pele do paciente e você observa que já tem micromanchas. Olha como isso é interessante. Porque durante a consulta do meu paciente, eu já consigo detectar o potencial de mancha dele. Ou seja, se eu não utilizasse essa ferramenta, eu ia comprometer a minha percepção de avaliação e eu não ia conseguir dar uma estimativa de resultado muito próxima da realidade que eu vou entregar. Então, dentro de uma mesma consulta, olha a quantidade de coisas que a gente faz. Então, ou seja, olha os diferenciais. Então, todo paciente hoje, que quando liga lá para a clínica, ele fala, ah, mas a consulta o valor está fora da média. Não. Então, hoje a nossa consulta, ela custa R$1.150, mas é um modelo de consulta em que você realiza todos esses exames. E quando você vai fazer naquelas consultas tradicionais, você vai pagar o valor da consulta, você vai pagar o valor do Doppler, só isso aqui vai ficar próximo desse valor. Só que é isso. Você não tem hora marcada, você não tem uma consulta estruturada que dura uma hora, você não vai ter avaliação da hematoscópia, você não vai ter avaliação com realidade aumentada. Então, é essa capacidade de análise que um paciente hoje que tem varizes precisa ter. Para ele entender que até essa escolha, pode comprometer o potencial de entrega que vai ser feito. Porque se eu não faço uma avaliação com a realidade aumentada, se eu não uso uma dermatoscopia, se eu não faço um Doppler muito bem estruturado, se eu não conheço a história do meu paciente em detalhes, todo o planejamento de tratamento, ele fica comprometido. Então, é por isso que eu estou trazendo essas lives. Porque eu quero que você, que opta em ser meu paciente, entenda o que é que você vai receber nessa avaliação. Tá bom? Porque isso vai ajudar a tornar mais próximo uma realidade de tratamento para você. E esse aparelho que vocês estão vendo, como eu falei, é a dermatoscopia, que é uma exclusividade hoje que a gente traz para a nossa consulta para conseguir avaliar o meu paciente de forma mais criteriosa. Como eu te falei, essa imagem que vocês estão vendo aí era de uma região que a paciente achava que era uma mancha. E, quando a gente bota a dermatoscopia, a gente não só percebeu que não era mancha, mas eram microvasos, e que esses microvasos já estão comprometendo a pele dela. Já está pigmentando, fazendo micropigmentações. Tá bom? Perfeito. Vamos lá agora. E aí eu gosto de trazer uma outra análise importante, e eu quero trazer esse caso exatamente para a gente discutir isso, que é essa paciente aqui. Tá bom? Olha esse resultado. Primeira coisa, antes de a gente falar dessa entrega de resultado. O que eu quero trazer para vocês primeiro. Primeira análise, né, que vocês vão ver ali o antes e depois, é o quê? É que nessa perna da paciente, a gente vê características diferentes. Ou seja, eu tenho microvarizes, eu tenho microvasos, eu tenho microvasos que estão colados na pele, que é aquela região escura ali. Então, olha que interessante. Primeira análise importante, até para você entender diferenciais, que existem tratamentos e tratamentos de varizes. Primeira coisa, se eu tenho uma paciente que ela tem vários tipos de vasos, já parte-se do pré-stuposto que não existe apenas uma técnica para tratar dessa paciente. Eu preciso combinar técnicas. Perfeito? Então, se a partir do momento que eu vou e um profissional indica apenas a aplicação, ele já está me mostrando que vai comprometer o resultado. Porque se eu tenho vasos diferentes, como é que eu vou usar a mesma técnica? Perfeito, Rafael. Entendi. Segunda coisa importante, a gente precisa avaliar a característica desse vaso. Ou seja, naquela região que está escura, você precisa entender que aquela veia já está manchando a pele. Ou seja, a parede da veia está colada na pele. Ou seja, a pele já está sendo comprometida pelo tempo que aquelas varizes permaneceram ali na pele. Então, o que isso traz de análise para você que ainda não tratou suas varizes e que vai tratar suas varizes? Que, pelo fato de você postergar o seu tratamento, você compromete a entrega de resultado. Porque, nesse caso aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei tratar as varizes. Como você está olhando ali na foto do lado, ali na região, você está vendo marronzinha onde tinha aquela veia. Ou seja, eu preciso tratar as varizes e depois tratar a mancha que aquelas varizes causaram ao longo do tempo. Olha que isso é interessante. Olha como vocês estão vendo aquelas veias verdes que ela tinha. Se você olhar na foto do depois, elas saíram 100%. Qual é a outra coisa importante que vocês precisam entender? Quanto mais grossa a varize, mais previsível é o resultado e mais top é o resultado. Quanto mais fina a varize, mais demorada é a entrega e quanto mais vermelha, mais difícil é a entrega. Vou trazer um outro caso para vocês entenderem aqui agora. Esse caso aqui ficou um caso top. Deixa eu pegar ele aqui para vocês entenderem. Esse caso aqui. O que esse caso traz para você que talvez tenha vasos como esse? Primeira coisa que você precisa entender que a técnica que a gente vai utilizar para tratar esses vasos vermelhos, ela não é a mesma técnica que eu vou utilizar para tratar vasos roxos. Perfeito. Então agora você já entende que vasinhos eles não são tratados da mesma forma. Porque se o vasinho for roxo é uma estratégia. Se o vasinho for vermelho é outra estratégia. Se o vasinho é numa pele morena é uma estratégia. Se o vasinho é num paciente que pele branca é outra estratégia. Então a partir de agora você entende que os vasinhos não são iguais. Ou seja, a estratégia que eu uso para tratar vasinho não é a mesma da sua amiga, da sua mãe, da sua tia. você precisa entender que cada paciente a gente tem que analisar para entender as características do contexto do tratamento dele. É vaso vermelho ou é vaso roxo? É pele morena ou é pele clara? Esse paciente já fez tratamento ou não fez tratamento? Por exemplo, essa paciente que vocês estão vendo aí que o resultado ficou top, para a gente conseguir certificar esse resultado dela isso demorou um ano e quatro meses. Por que Dr. Rafael demorou tanto? Porque primeiro, vaso vermelho, vaso vermelho é extremamente difícil de tratar. Então o paciente que tem vaso vermelho ele já tem que botar na cabeça dele que o tratamento dele não é rápido. Ponto número um. Segunda coisa importante, esse tipo de vaso é um vaso extremamente antigo e vaso antigo ele já impregnou a pele. Então, ou seja, além de tratar essa veia, eu vou precisar tratar a cicatriz da pele que essa veia já causou. Então, ou seja, para sair desse resultado aqui e chegar nesse resultado de cá, sair dessa perna para chegar nesse resultado, eu precisei tratar as veias vermelhas que são mais difíceis, eu precisei tratar o clareamento dessa pele que sofreu com essas varizes, por isso que a gente demorou ali um ano e quatro meses para saber isso. Logo, logo, o paciente que tem vasos vermelhos nessa característica, ele precisa saber que o tratamento demora mais, que o investimento financeiro ele é maior, já que eu vou precisar de mais tempo dedicado àquele paciente, ou seja, eu vou precisar dedicar mais parte da minha vida para cuidar desse paciente, concorda? Então, ou seja, se eu preciso me dedicar mais tempo, o seu investimento financeiro nesses casos vai ser maior. Então, é essa clareza que você precisa entender. Não é partir do pressuposto que você tem vazinho e a tua amiga tem vazinho e vai ser o mesmo preço de investimento. Não, são valores de investimento diferentes, porque a complexidade da característica do vaso determina diretamente inclusive o investimento financeiro. Tá certo? Então, desse resultado eu quero trazer para vocês isso. Primeira coisa, demora um ano e quatro meses, nesse caso aí, demorou. Segundo, por quê? Porque além de tratar o vazinho vermelho que é muito difícil, eu vou ter que ajustar uma técnica específica para tratar esse tipo de vaso. O paciente, nesse caso, eu precisei tratar a pigmentação, que é esse tipo de vaso que causou na pele dele. Então, ah doutor, então quer dizer que o senhor mancha? Mancha. A depender do vaso, a chance é muito alta de manchar. E é na consulta, mais uma vez, por isso que minha consulta dura uma hora, por isso que todos esses diferenciais da minha consulta, a gente precisa alinhar tudo isso, né, na hora da consulta. Tá certo? Então, isso é muito importante. Doutor Rafael, mas vamos lá, e quando mancha, resolve a mancha? Como eu sempre falo para o meu paciente, a mancha, ela pode existir em qualquer tipo de técnica. Tá bom? Mas o que vai diferenciar o tratamento de cada paciente é a habilidade do profissional de resolver os inconvenientes, por exemplo, com uma mancha. Por quê? Porque existem estratégias para tratar a mancha. E aqui entra um quesito extremamente valioso que todo paciente que tem que tratar a valise precisa saber. Primeira coisa, que a mancha, ela pode acontecer. O que vai depender se vai ser maior ou menor a chance são algumas características que eu avalio na hora da consulta, algumas estratégias que a gente avalia já com o uso da dermatoscopia, que é um exame que eu faço ainda na consulta, ou seja, o meu paciente tem uma consulta, por isso que é atendimento 4.0, porque a gente faz quatro avaliações, três com exames, que é aparelhos que eu uso, tecnológicos, e um é a minha avaliação clínica do paciente. Então, ou seja, quando você procura um profissional, ele tem que dominar tudo, dominar a avaliação, dominar todas as técnicas, dominar o planejamento do tratamento e dominar como vai ser conduzido os inconvenientes, por exemplo, com uma mancha. Ele sabe resolver? Isso é importante. Segunda coisa importante sobre mancha, o paciente precisa assumir o compromisso junto com o médico. O que quer dizer isso? Se manchou, só vai clarear no tempo estabelecido de acordo com a característica que eu avalie naquela hora, se o paciente assumir a responsabilidade de usar a formulação que foi indicada. Se o paciente não usar a formulação, vai demorar ainda mais para clarear. Então, olha como é importante o paciente saber que ele tem compromisso junto com o médico durante a jornada de tratamento. Perfeito? Vamos lá. Vamos para outro caso aqui. Esse caso é um caso bem interessante de uma paciente do interior que ela veio para fazer o tratamento. Na época, a gente optou pensando no contexto de vida dela, tá bom? E algumas características em fazer escleroterapia com espuma. Então, esse resultado que vocês estão vendo aí, tá certo? Esse resultado, ele foi feito através de escleroterapia com espuma. Por que eu estou trazendo escleroterapia com espuma para mostrar a vocês? Porque a primeira coisa que eu sempre falo de espuma, a espuma, ela é a ferramenta que o cirurgião vascular especializado em tratamento de varizes vai utilizar. O resultado do tratamento com espuma, ele não depende apenas da espuma. porque se eu indicar espuma no vaso errado, se eu não souber utilizar a concentração certa da espuma, se eu não souber manejar o tratamento da jornada durante o uso da espuma, eu comprometo o resultado. Então, quando vocês veem resultado como esse, tratado com espuma, não é pela espuma, mas é pela minha capacidade de avaliar o paciente, de ajustar a espuma na concentração adequada, de alinhar a jornada do paciente da forma adequada aí sim a gente entra nesse resultado. Então, o que é que eu quero trazer de reflexão sobre esse caso? Que vocês, que são futuros pacientes meus, entendam que quando você escolhe o Dr. Rafael para fazer o tratamento, você não está escolhendo pela técnica que o Dr. Rafael faz, mas é pela minha capacidade de olhar para a tua perna, de avaliar a tua perna, de identificar quais são as técnicas ou tecnologias que eu vou utilizar na tua perna e como é que eu vou introduzindo essas técnicas durante o teu tratamento. Então, a espuma sim entrega bons resultados, desde que o profissional saiba indicar, saiba executar e saiba acompanhar, porque o detalhe do tratamento não está na técnica, está no profissional. Então, para entregar resultados como esse, fazendo escleroterapia com espuma, não é a técnica que fez isso, mas é a minha capacidade de fazer toda a jornada, inclusive, de executar a espuma, que às vezes a pessoa acha que é só espuma por espuma. Ah, doutor, eu fiz no SUS, ficou ruim, então vai ficar sempre ruim? Não, porque depende de quem está fazendo, depende de como vai ser feito o indicado toda a jornada. Vou trazer um outro caso aqui de espuma para vocês verem, né? E mesmo em pele morena, a gente conseguiu chegar no resultado top. Olha que espetáculo de resultado. E nesse caso, a gente também fez escleroterapia com espuma. Então, o que eu quero trazer aqui é que a espuma, sim, é uma técnica boa, porém, ela não serve para todos os casos. Por isso que o médico, que é o grande diferencial, por isso que existem valores e valores de tratamento. O que define o diferencial do valor do tratamento não é a técnica, é o profissional que vai executar o tratamento. Isso que faz total diferença. Se você comparar espuma com espuma dos profissionais e ver qual é o mais barato, por que é mais barato? Porque às vezes a habilidade de entrega não é a mesma. Perfeito? Então vamos lá. Olha que interessante. A gente fala muito sobre o endolese. Deixa eu mostrar aqui um caso de endolese. Olha esse caso desse paciente. Um caso extremamente avançado, um paciente de Kamaçari. Vou mandar um beijo para os pacientes de Kamaçari. Esse paciente veio porque ele já tinha rodado vários profissionais e ninguém que ia assumir o caso dele para tratar. Esse paciente veio para mim, um paciente jovem, trabalha no polo, e ele veio em busca de conseguir ter um resultado top para ele. e além disso eu consegui recuperar esse paciente rápido. Por isso que os pacientes de variz grossos me procuram hoje exatamente por conta disso. O que a gente fez para esse paciente? A gente tratou a perna dele 100% com laser. Doutor Rafael, mas eu estou vendo uma tira escura ali na perna do paciente. Isso é mancha? Não. O que acontece é que a variz dele era muito gigante. Essa variz media 16 milímetros. Quando a gente faz o tratamento com laser que a gente fecha essa veia, a variz era tão grossa que quando essa veia sumiu ficou um espaço morto. Ou seja, aquela tira escura que vocês estão vendo ali é como se tivesse ficado um espaço onde estava aquela veia grossa. Entende? Então, ou seja, com o tempo, em torno de 4 a 6 meses, a gordura ela substitui e a perna volta ao normal. Então, olha que top. Quando você olha para a perna desse paciente você não vê cicatriz, você não vê corte. E o mais top disso tudo. Esse paciente com 7 dias já estava trabalhando. Então, é disso que eu falo. Então, ou seja, não é o endolaser pelo endolaser, mas é a capacidade e habilidade do profissional de indicar e executar o tratamento. Olha, olha para esse resultado de cá agora. Deixa eu mostrar a vocês outro caso de endolaser aqui. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Aqui. Olha que pintura. Esse paciente, a gente tratou 100% com endolaser. Ficou um resultado espetacular. Paciente também comerciante, por isso que eu sempre bato na tecla, meus pacientes são comerciantes. E aí eu sempre gosto de trazer isso. Por quê? Porque eu consigo trazer resultados fantásticos como esse, o paciente conseguir se recuperar, não precisar parar o comércio dele por conta do tratamento e o mais top disso aí, você não vê cicatriz na perna do paciente. É por isso que eu sou apaixonado pelo tratamento de varízes com endolaser. Por isso que eu sou apaixonado pelo tratamento de varízes grossas. Esse é um tratamento que essa entrega é muito mais rápida do que o tratamento de vazinhos. Tá bom? E aí, eu gosto de trazer também outras situações. Olha que pintura isso aqui. Esse caso, a gente optou em fazer a microcirurgia no consultório. Esse resultado é um resultado 27 dias após. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês? Que existem situações, sim, que hoje ainda faz a microcirurgia. Lógico que não é aquela cirurgia do passado com aqueles cortes monstruosos que fazia na perna que o paciente saia mutilado da cirurgia. Eu estou falando aqui de uma microcirurgia com refinamento técnico e o mais top disso tudo é que você está vendo uma paciente de 27 dias pós-microcirurgia que você não vê nem a cicatriz mais na perna dela. Aí entra o quesito. É o lindolaser? É a espuma? É a cirurgia? Não. É o profissional. É a capacidade do profissional de indicar, de executar e de acompanhar o paciente. Então, é por isso que eu sempre falo. O paciente recebe uma certificação. Porque isso aqui para mim é certificação. 27 dias depois a gente está com a paciente com essa perna trabalhando, exercendo a vida dela e com a perna do jeito que ela sonhou. Claro, que essa foto está mostrando que existe ainda alguns detalhes. Se você ver na lateral da perna ali tem algumas veinhas. Por quê? Porque essa foi a etapa da microcirurgia. A gente vai agora para uma segunda etapa que é o refinamento dos vasinhos para realmente ficar aquela pintura que vocês gostam de ver aqui. Está certo? Então, esse é um caso de microcirurgia. Vou trazer um outro caso de microcirurgia para vocês aqui para vocês verem. Olha para isso aqui. Aqui eu estou falando de um resultado de 14 dias como vocês estão vendo ali. Então, ou seja, o que eu estou mostrando aqui? Que a microcirurgia ela tem seu espaço, mas ela precisa ser bem indicada. O médico tem que ter muito domínio técnico e habilidade técnica. Por quê? Porque aqui eu estou te mostrando um resultado de 14 dias em que a gente conseguiu extrair as varizes e tudo. E se você olhar o detalhe, olha o tamanho da incisão. É quase imperceptível. Então, é disso que eu sempre trago para os meus pacientes. Quando você escolhe um profissional, você não deve escolher pela técnica. Você deve escolher pela capacidade dele. Ou seja, qual é o domínio que ele tem sobre as técnicas? Qual é o domínio que ele tem sobre saber escolher a técnica adequada para o paciente adequado? Isso é o diferencial. É isso que vocês têm que começar a ter a percepção. É começar a olhar para esses detalhes e entender quando você escolhe um profissional o que você está buscando é entregar o melhor resultado dentro da realidade. Olha que interessante. É o melhor resultado dentro da realidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não consegue entregar o mesmo resultado para todos os pacientes. Isso depende de uma série de coisas. Aí eu volto de novo para a consulta. É por isso que na consulta que a gente vai alinhar tudo isso. Por quê? Porque lá na consulta que eu falo assim, o resultado que eu consigo te entregar é esse. Dentro dessa realidade a gente vai precisar ajustar isso, isso e isso, vai usar a técnica desse jeito. A gente vai chegar a isso em determinado tempo. Durante o tratamento a chance de manchar é maior por causa do teu tipo de vaso. A gente vai precisar estadiar teu tratamento em etapa de tratar a variz, em etapa de tratar as manchas. Olha para tudo isso. E por isso que eu não abro mão da minha consulta. Por isso que a minha consulta dura uma hora. Porque olha a quantidade de coisas que eu tenho que fazer na hora da consulta. Eu tenho que te avaliar, usar toda essa tecnologia que a gente usa durante a consulta. A gente vai estruturar um plano de tratamento para desenhar no detalhinho tudo o que vai ser feito. Quais são as técnicas e tecnologias. Aqui eu até postei uma foto hoje para trazer para vocês sobre isso aqui. Essa foto aqui ela traduz exatamente uma etapa extremamente valiosa da minha consulta. Deixa eu pegar aqui essa foto para vocês verem. E já já eu trago mais e mais resultados para vocês. Hoje vocês vão ver vários resultados, vocês pedem direto. E hoje eu vou trazer alguns resultados para vocês se animarem. aqui. Eu postei essa foto e essa foto aqui ela traduz o que eu quero falar para vocês. Ou seja, o atendimento 4.0 ele finaliza nessa etapa. É nessa etapa que a gente pega ali as fotos que eu tirei durante a consulta e eu vou ali te mostrando no detalhinho por que eu vou usar essa técnica aqui. Por que nesse lugar aqui eu vou usar essa técnica. Qual é o potencial de entrega nessa região. Quantos por cento eu vou te entregar de resultado dessa região. Não, essa região aqui tem uma chance de manchar maior. Aí você vai ter que usar a formulação. Essa formulação é tal com a concentração tal utilizando dessa forma no tempo tal. Se acontecer isso a minha equipe vai te dar o suporte. Aí entra um outro detalhe. Um outro detalhe que é também a nossa marca. Como vocês veem eu atendo pacientes de todo o Brasil hoje. Então ou seja, a gente tem uma quantidade de pacientes que moram fora de Feira Santana muito grande. E foi pensando em manter a excelência do nosso tratamento que a gente criou um programa chamado Vem Assiste. O programa Vem Assiste foi uma estratégia criada também por mim e minha equipe para que o meu paciente ele se sinta totalmente abraçado e acolhido durante toda a jornada dele. O que é que esse Vem Assiste representa? É por exemplo Jússi que mora lá no interior dela ela fez um tratamento comigo porém cinco dias depois apareceu um roxo na perna dela e Jússi não sabe se isso é normal ou não. Então ela vai o que? Acionar o Vem Assiste e o Vem Assiste vai dar esse suporte. Ó Jússi manda uma foto deixa eu ver vou mostrar o Dr. Rafael pronto pronto então olha olha que refinamento de excelência para isso. Então ou seja um paciente que me escolhe hoje ele entende quais são os diferenciais que ele vai ter durante essa jornada. Então ou seja quando você pensar no atendimento 4.0 não tem como você comparar porque não existe a gente criou algo que não existe. Ou seja toda essa etapa com avaliação dermatológica tudo isso isso é um detalhe que faz total diferença. Então ou seja não tem coisa não tem sensação melhor na vida do que você estar agendado às 8.30 e você chegar às 8.30 e ser atendido. Isso pra mim é um diferencial que muda o jogo. Só que pra isso acontecer gente pra que uma consulta dure uma hora pra que a gente consiga ter aquela hora marcada realmente eu só atendo 8 pacientes por dia. Então você não pode comparar o investimento financeiro de uma consulta comigo com o investimento daqueles lugares que você chega às 8 e vai ser atendida a meio dia. Por quê? Porque ali estão sendo atendidos em torno de 20 30 às vezes 40 pacientes por dia. Então não tem como você comparar o valor do meu atendimento com o valor do atendimento de um lugar que você não sabe que hora vai ser atendida você não sabe se vai ser uma hora de consulta que você entende que a consulta é uma consulta seca que não está contemplando os exames. Então ou seja não queira comparar esse tipo de coisa. Se você quer um atendimento exclusivo se você quer um atendimento com hora marcada se você quer um atendimento que contemple todas as avaliações o atendimento 4.0 ele existe para você. Se você quer ser um paciente exclusivo que só vai ter 8 pacientes por dia para ser atendido por mim então esse é o que merece para você. Não doutor Rafael eu quero o mais barato eu quero aquela consulta tradicional de 5 minutos porque para mim é isso que vale. Pronto aí talvez isso não faça sentido para você. Tá bom? Então o Instituto Varizes e nossa metodologia hoje ela existe para aquelas pessoas que realmente querem ser bem atendidos querem ser atendidos sem pressa que é uma consulta que otimize a vida dele ou seja imagina os pacientes de fora ter que vir fazer a consulta depois volta para fazer o duplo depois volta para a revisão só que você vai gastar de transporte e tempo já não está valendo. Então foi pensando nisso que a gente construiu essa metodologia pensando em facilitar a vida do meu paciente porque um paciente que me escolhe hoje ele sabe que ele é um paciente exclusivo. Eu sempre falo quando o paciente chega lá na clínica ele tem a clínica durante uma hora imagina você tem uma clínica inteira voltada para você durante uma hora. Então isso é um nível de exclusividade de atenção que é raro hoje no mercado. Tá bom? Pois bem voltemos aqui para os nossos resultados. E aí eu queria trazer esse outro caso para a gente discutir uma coisa muito importante. Deixa eu pegar aqui pronto aqui ó esse é um caso muito bom né? Por quê? Porque você está vendo um resultado aí top né? Esse é uma estimativa de resultado que a gente conseguiu de 80% de clareamento e fala assim doutor Rafael mas não estou vendo nada. Exatamente por isso. Quando você esticar esticar você às vezes acha um vazio ou outro. Mas o que eu quero chamar a atenção desse caso particularmente é que para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2 que é esse resultado final a gente precisou primeiro entender que aqui eu estou falando de vezes que estão saltadas. se você olhar com mais detalhe você vai ver que é aquela veia que está sobrelevada na pele certo? Ponto. Se esse paciente tem veia sobrelevada na pele já liga o sinal de alerta pronto aqui está manchado. Ou seja quando o doutor Rafael for tratar esse paciente ele vai ter que tratar as varizes e as manchas. Ou seja logo logo eu só vou conseguir ver um resultado em torno de 6 meses. Por quê? Porque não é só pelas varizes aí mas é pelo clareamento das manchas que essas varizes já causaram na perna do paciente. Então ou seja quando eu trago isso aqui é para vocês entenderem que esse tipo de caso vai manchar. Ou seja lá no dia da consulta eu já vou te explicar esse tipo de varizes infelizmente ela já está colada na pele aqui eu vou ter que tratar as varizes e as manchas a mancha a gente vai usar a estratégia tal com a concentração tal no dia tal por um período tal ou seja isso são detalhes que eu só posso dizer na hora da consulta porque eu preciso ver cor de pele cor de vaso ver com a dermatoscopia o tanto de impregnação que essa aveia causou na pele ou seja a consulta da gente ela é totalmente customizada ou seja todo o meu planejamento que é aquele momento que finaliza a consulta ele vai ser customizado em toda a análise que eu faço visual análise com GPS vascular análise com dupla análise com dermatoscopia então olha a quantidade de análise que a gente faz por isso que eu preciso de uma hora então ou seja é esse tipo de coisa que vocês tem que começar a criar consciência para entender o que tipo de variz você quer ter aquele que senta aqui e vão aplicar e usar a mesma aplicação para vasos diferentes ou você quer realmente ter um tratamento customizado que é uma avaliação detalhada que seja muito específico na análise da indicação de técnicas e tecnologias e comece a partir de hoje a entender que a técnica é a ferramenta que a gente utiliza para chegar em resultados como esse a técnica ela é secundária mas o ponto principal é o profissional é a capacidade dele de avaliar de indicar de realizar o procedimento e de acompanhar o paciente durante a jornada para chegar no melhor resultado dentro da realidade de cada paciente olha que interessante eu sempre uso a frase dentro da realidade de cada paciente porque o resultado da tua amiga não é igual ao teu ah doutor é tudo vazio não se for vazio roxo se for vazio vermelho se tua pele for morena entende? são esses detalhes deixa eu ver se eu tenho outro aqui para mostrar para vocês cadê? 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 vou pegar aqui aqui pronto perfeito olha essa perna aqui está vendo? essa aqui é um tipo de vaso que eu sempre falo assim vaso roxo o resultado é mais previsível a gente consegue clarear quase 100% do paciente doutor Rafael eu estou vendo ali na parte da coxa dela que tem um lugarzinho marrom pois é aquilo que eu falo as varizes que estão coladas na pele vai pigmentar só que essa pigmentação ela sai utilizando a estratégia correta e o paciente assumindo a responsabilidade de usar a fórmula se o paciente não usar a fórmula não vai clarear no tempo previsto tá bom? isso compromete o potencial de entrega beleza? então é isso tá bom? eu gosto de fazer essas lives pra que vocês entendam os diferenciais pra que vocês entendam que a gente não está falando de tratamento de varizes de qualquer jeito exige uma ciência exige uma capacidade de análise eu fiz questão de mostrar aqui resultado de espuma resultado de laser resultado de cirurgia pra vocês verem que todos ficam muito bons desde que sejam bem indicados se eu indicar a técnica inadequada no paciente inadequado vai comprometer o resultado entender que a espuma consegue sim ter bons resultados todas as técnicas podem manchar não é só espuma tá bom? mas quando a gente fala de espuma isso exige uma habilidade muito alta do médico de saber utilizar a concentração adequada de saber se aquele paciente é a opção adequada pra ele é espuma de saber manejar o tratamento com espuma então a espuma por si só é o pincel que eu uso pra fazer arte e às vezes não é só um pincel eu vou ter que usar espuma combinado com microcirurgia às vezes eu vou usando o laser e complemento alguma coisa com espuma então é essa análise que vem aqui ó da minha cabeça ou seja eu tenho que olhar pro meu paciente pra entender como é que eu vou fazer aquele tratamento dele e aí mais uma vez o que diferencia o sucesso do tratamento não é a técnica é a capacidade do profissional de avaliar de indicar de realizar de acompanhar tá bom isso sim faz a mudança do jogo e é por isso que você tem que saber escolher de forma criteriosa quem vai tratar suas varizes beleza eu acho que alguém tem dúvida aí caso contrário a gente encerra a nossa live por aqui beleza então é isso gente obrigado pela audiência hoje a live bombou aí fiquei feliz tá bom de hoje a 15 a gente vem com mais live vou tentar trazer outros resultados pra vocês verem tá bom sempre vou trazer aqui resultados de cirurgia de espuma de microvarizes tá bom pra que fique cada vez mais claro pra que vocês tenham mais senso crítico na hora de escolher quem vai tratar vocês porque esses são detalhes que vão ajudar vocês independente se vai ser meu paciente ou não mas eu quero através desse instagram dessas lives de terça-feira tá mais próximo ao vivo porque isso conecta mais com vocês aproxima vocês mais da gente de alguma forma contribuir pra que vocês tenham mais senso crítico na hora de escolher o tratamento quem vai tratar entender como é que funciona a avaliação tá bom então isso é extremamente valioso tá bom espero que a live tenha feito sentido essa live vai ficar salva assim que terminar se conhece alguém compartilha com a pessoa pra ajudar a esclarecer mais ela tá bom se você chegou no meio a gente mostrou vários resultados aqui hoje é importante que você assista pra você se certificar tá bom onde é que a gente tá localizado a minha clínica ela fica hoje em Feira de Santana tá bom o Instituto Variz ele fica aqui no edifício Multiplace que fica anexo ao shopping vou levar tá bom lá como eu falei a gente trabalha com hora marcada a nossa consulta ela dura em torno de uma hora é uma consulta completa onde a gente realiza todas as avaliações GPS vascular dople vascular dermatoscopia é uma consulta realmente completa pra que a gente consiga avaliar em detalhes o nosso paciente tá bom se faz sentido pra você no link da bio tem lá pra você ter acesso a minha equipe vai botar aí o contato bota aí pessoal o número de telefone mas o número de telefone hoje é 759-8101-0001 tá bom Gi tá falando que eu já escolhi quem vai tratar minhas varizes perfeito Gi tudo na hora certa tudo na hora de Deus tá bom enquanto você se prepara de lá a gente se prepara de cá tá bom pra entregar ainda mais experiência a gente tá vai trazer coisa nova pra vocês a clínica ela tá passando por algumas mudanças pra ficar ainda mais acolhedora pra que vocês se sintam exatamente em casa esse é meu intuito hoje o Instituto Variz todo paciente que chega lá eu quero que ele se sinta em casa então assim é muito cuidado a gente tem é um capricho em cada ponto de contato que você tiver com a minha equipe e o que era bom vai ficar ainda melhor no segundo semestre a gente vai trazer um projeto novo vai ter mais coisas pra vocês não só aqui no Instagram a gente tá com algumas novidades que a gente vai trazer a clínica ela vai ter algumas novidades aí a gente vai tá em breve apresentando pra vocês tudo isso tá bom então o que era bom vai ficar ainda muito mais melhor tá certo então um beijo no coração muito 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 obrigado pela presença tá bom a live vai ficar salva compartilha assim que eu tirar aqui vocês deixam um comentário porque isso é importante né pras pessoas verem tá bom um beijo no coração bom feriado a todos agora eu vou dar uma descansada aqui que não consegui tomar banho simbora show tchau 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 tchau